Olá, um convênio firmado entre o Conselho Nacional de Justiça e o Ministério da Segurança Pública no valor de 35 milhões de reais vai permitir a unificação de informações do sistema prisional e do sistema de execução penal além de permitir a biometria de pessoas presas em todo o país Esse convênio foi firmado numa cerimônia realizada aqui no Supremo Tribunal Federal com a presença do ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann e do presidente do CNJ, que também é presidente do STF, o ministro Dias Toffoli Veja como foi Para assinatura do termo de execução descentralizada celebrada entre o Conselho Nacional de Justiça e o Ministério da Segurança Pública que tem por objetivo promover a execução do projeto Penas Inteligentes e modernização da execução penal o aprimoramento da base de dados do sistema de informações do Departamento Penitenciário Nacional por meio do aperfeiçoamento, interoperabilidade e disseminação nacional do sistema eletrônico de execução unificado com a integração dos diferentes bancos de dados e plataformas de informação visando efetivar as medidas dispostas na lei 12.714 de 14 de setembro de 2012 e lei número 13.675 de 11 de junho de 2018 Convidamos para assinar o termo o senhor ministro Raul Jungmann o senhor ministro Dias Toffoli Obrigado. 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 Neste momento, para fazer uso da palavra Convidamos sua excelência O senhor ministro de Estado da Segurança Pública Raul Julgman Senhor presidente do Supremo Tribunal Federal Ministro Dias Toffoli Senhor futuro ministro da Defesa do Brasil General de Exército Fernando Meu querido companheiro do Ministério da Defesa Senhores demais membros que integram a equipe do ministro Dias Toffoli Membros que integram a nossa equipe do Ministério de Segurança Pública Imprensa aqui presente, a qual nós agradecemos A atender ao chamado Senhoras e senhores Ministro Dias Toffoli Esse ato que nós assinamos aqui hoje Equivale A uma carta De alforria Para O sistema judiciário brasileiro Em primeiro lugar A segurança pública do Brasil E também para o Brasil E também para aqueles Que Privados de liberdade Por cometer delitos Mas nem por isso Retirados Os seus direitos e garantias Que hoje se encontram No sistema prisional brasileiro Como eu tenho chamado a atenção Ministro Toffoli O debate no Brasil Sobre a segurança pública Se dá Entre a rua E os portões do sistema prisional E faz sentido Porque Nós vivemos um período de vulnerabilidade De insegurança De medo Que se expressa Na tenebrosa Informação Que o Brasil detém Isoladamente O recorde absoluto De homicídios Dentre Todos os demais países do mundo 63 mil Homicídios Foram cometidos No ano De 2016 Isso quer dizer Ministro Toffoli Que tendo 2.8% Da população mundial O Brasil Sozinho É responsável Por 11% De todos os homicídios Ocorridos No ano 2016 Mundo afora Então é compreensível Que o debate se dê Sobre as ruas Sobre a violência Os assaltos Os sequestros E todo o cortejo Negativo e trágico Relacionado a essas situações Porém É Dos portões Do sistema prisional Para dentro O que se dá Que se dá A dinâmica E que está Em larga medida O motor Da violência Que nós vivemos Nas ruas E entretanto O debate Não se dá Dos portões Para dentro Do sistema prisional O sistema prisional Que vale uma vez mais Chamar a atenção É hoje Detentor Da terceira maior População carcerária Do mundo São 726 mil Apenados E que crescem A ordem De 8,3% Ao ano Isso quer dizer Ministro Toffoli Que A continuar Com esta taxa De crescimento Nós teremos Em 2025 Algo como Um milhão E meio De apenados O que Que valeria Praticamente Uma população De Porto Alegre Ou de Belém Ou de Goiânia Acresce ao fato Que essa população Prisional Ela é Majoritariamente Na proporção Praticamente De 3 em cada 4 Ela é composta Por jovens Negros Pardos Baixa escolaridade Baixa renda Família desestruturada E é preciso Também lembrar Que aproximadamente 85% Desses que se encontram Dentro do sistema Prisional Eles não tem Qualquer tipo De atividade Laboral Com 88% Não tem Nenhuma Atividade Sócio Educativa Isso numa População Formada Majoritariamente Por jovens Ora Isso quer dizer Que o sistema Nem vem cumprindo Com a sua Principal função Que é de integrar O sistema Da justiça E portanto Ser parte Dela E tampouco De fazer A ressocialização Necessária Ademais Esse sistema Hoje Tem 368 mil Vagas E um déficit De 358 mil Vagas O que quer dizer Que equivale A um Outro Um outro Sistema Prisional O déficit Resultante Da situação Atual Quando a isso Se associa O fato De que nós Temos Aproximadamente 564 mil Mandatos De prisão Em aberto Dá pra ter Uma ideia Do que é que Nós estamos Falando E da gravidade Daquilo que Nós estamos Falando Mas por fim E aquilo Que eu Denomino Sobretudo De coração Das trevas Desse sistema Esse sistema Que é um sistema Estatal Que tem Aproximadamente 1.400 Unidades Prisionais Brasil afora Esse sistema Não é capaz De garantir A vida Daqueles Que privados De liberdade Se encontram No sistema Fechado Ora Se o Estado Não é capaz De garantir A vida Daqueles Que se encontram Dentro do sistema Prisional Quem garante A vida Daqueles Que lá Se encontram Passam a ser As facções Hoje o Brasil Tem 70 facções Dentre as menores Até as maiores E mais conhecidas E todas Essas facções Sem exceção Elas são De base Prisional Ou seja Surgiram Dentro Do sistema Prisional E é de dentro Do sistema Prisional Que os chefes Dessas facções Porventura Presos Comandam Os crimes Nas ruas Então Se as facções Dominam O sistema Prisional Se para sobreviver Todo e qualquer Apenado Precisa Fazer o juramento De obediência A essas facções Esteja dentro Do sistema Ou quando sair Ou quando sair Dele Estiver Do lado De fora Então Fica claro E evidente Aquilo que eu afirmava No início Ministro Toffoli A dinâmica Das ruas É determinada Pelas facções De base Que se sente Que se sente vulnerável E apavorada Quer mais Que retire Os criminosos Da rua Quando não A parcela Quer que Simplesmente Eles sejam Mortos Essa discussão Ela é uma discussão Capenga Porque insisto O motor Da dinâmica Da violência Das ruas Está dentro Do sistema Prisional E não fora E ele cresce 8.3% Ao ano Eu digo tudo isso Para procurar Mostrar a relevância Do ato Que é promovido Aqui pelo senhor Presidente Do Supremo Tribunal Federal E do Conselho Nacional de Justiça Esse já é O segundo convênio Que nós fazemos O primeiro De 20 milhões De reais Se voltou Para o fortalecimento Das centrais De penas alternativas Nós precisamos Ter alternativas A Única Alternativa Praticamente Hoje vigente Que é o regime Fechado A França Presidente Me dizia O diretor Do DEPEN Que aliás Eu aproveito Para homenagear Pelo excelente Trabalho Que tem feito A frente do departamento Doutor Tassio Muzi Para cada um Apenado Em média Existe dois e meio Ou três Que são monitorados Através Do sistema De tornozeleiras Nós no Brasil Para 726 mil Presos Temos hoje 51 mil Que estão usando Tornozeleira Então Essa central De penas alternativas Que nós fechamos Um convênio Aqui com 20 milhões De reais Ela vai possibilitar Que se amplie Esse universo Dos que estão Sob monitoramento Criando condições Inclusive Para que Nós possamos Colocar Sob O monitoramento Aqueles que Tendo cometido Delitos Tem que pagar Por eles Mas não necessariamente Dentro de um sistema Prisional Para ter uma ideia Que é muito importante Uma tornozeleira Um preso Ou alguém Que se encontra Monitorado Por tornozeleira Tem um custo De aproximadamente 300 mil reais 300 reais Perdão É uma 300 mil Coloquei um mil A mais Fim de ano É assim mesmo Já estamos Bastante Longos Na caminhada Indo longe Muito bem Custa 300 reais Monitorar Alguém Com a tornozeleira Quanto custa Um preso Médio Médio Nas nossas unidades Estaduais 2 mil reais É só fazer a conta Quanto custa Um apenado No sistema federal Aproximadamente 3 mil reais Que é um Um grau de complexidade De investimento Muito maior Do pessoal Enfim Da estrutura Que lá se encontra E tem uma outra Imensa vantagem Que é aquele Que está Sob monitoração Sob monitoramento Ele não está Junto com as facções E é o que eu sempre digo Um jovem Sem antecedentes Criminais Que não tem crime De sangue Que não tem antecedentes Por assim dizer Jogá-lo dentro Do sistema prisional É simplesmente Condená-lo A se tornar Um membro Ad eternum Das facções Com tudo aquilo Que implica Em termos De custos sociais Esse foi o primeiro Dos nossos convênios O segundo Que nós fazemos hoje Tem Me permitam Uma significação Inclusive maior Por quê? Porque ele vai permitir A digitalização De toda A execução E todos Processos De execução Penal No Brasil Hoje se calcula Que esses Processos Girem em torno De dois milhões De processos Mas na verdade Não se sabe O número preciso Que pode ser Muito maior Ele vai possibilitar Que todos os juízes Corregedores No Brasil Tenham em tempo real A situação Dentro da unidade Prisional Que a ele cabe A correção Como também Em qualquer unidade Do Brasil Às vezes Ministro Toffoli Por exemplo Alguém bate um carro Numa avenida Do Brasil Por aí afora É identificado Naquele estado Não consta nada Contra ele Não há integração Do sistema Não existe A digitalização Dos processos De execução Penal E não se fica Sabendo que em outro estado Ele matou Ele sequestrou Ele Enfim Tem outros processos Porque não temos O acompanhamento Em tempo real Não há digitalização Agora será possível Fazer essa consulta Inclusive porque Nós vamos integrar O sistema de dados Do DPE Nós vamos integrar O CEU Que é o Sistema Eletrônico De Execução Unificada Aqui do CNJ Vamos integrar O BRMP Que é o Banco Nacional De Mandatos de Prisão E vamos integrar também Todos os dados Dos processos De custódia Então isso significa Dar um salto Enorme Em termos De conhecimento Para o sistema Judiciário Em termos de agilidade Não há nem o que dizer Nós temos hoje Diversos sistemas Que ainda permanecem No papel Não existe Em alguns estados Inclusive o sistema Digitalizado Inexiste uma integração Entre eles Vai passar a existir E isso vai significar Um grande salto Em termos de segurança Pública Senhores podem imaginar O que que é Se fazer a consulta Integrada De todo esse sistema De qualquer Qualquer Em qualquer ponto Do país De qualquer pessoa Que esteja No processo Judicial Um processo Delitivo Então isso vai significar Um enorme avanço Que juntamente Com a central E as centrais E o seu fortalecimento De penas alternativas De fato Me permita Dizê-lo E sobre a liderança Sobre a ége Do ministro Toffoli Que tem se destacado Nesse pouco tempo Pelas iniciativas Pela coragem Pela velocidade E eu aproveito Para estender isso A sua equipe Em tomar decisões Como essa Decisões que Revertem a favor Da justiça Decisões que Revertem a favor Da segurança De todos Sobretudo porque Aqui neste caso Nós estamos Exatamente Olhando Para aquele Lócus De onde se dá A dinâmica E onde se amplifica E reproduz A dinâmica Da violência E da insegurança No país Nós vamos Por exemplo Poder saber Qual é a situação De 40% 292 mil Dos 726 mil Apenados Estão hoje Na condição De presos provisórios Por quê? Por quanto tempo? Qual a razão? Nós não sabemos Nós vamos saber A partir de agora E vamos poder Exatamente Identificar Distribuir Esses presos Aglutinar Os que tem Maior periculosidade Dos que tem E menos Fazer com que Aqueles que não Precisam estar Dentro do sistema Absolutamente Superlotado Lá estejam Embora tenham Que pagar Pelos seus delitos Por isso Eu concluo O senhor Presidente Toffoli Fazendo mais uma vez Uma homenagem A sua gestão Ao senhor A sua preocupação Que tem permitido Que nós Trabalhemos De mãos Adas Que a gente Integre os sistemas E que sobretudo Nós estejamos Enfrentando Esse que é No meu modo De ver A nêmese Ou seja O principal Dos pesadeiros São tantos Na segurança Pública Do país Por tudo isso O nosso Muitíssimo obrigado O nosso agradecimento E aos senhores e senhoras Também Muito obrigado É isso Com a palavra O excelentíssimo senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal E do Conselho Nacional De Justiça Ministro Dias Toffoli Boa tarde A todos Cumprimento Querido amigo Ministro De Estado Da Segurança Raul Jungmann Que é Na verdade Vossa Excelência Que é o merecedor De todos os elogios De todas As nossas Nossos Todos os nossos Agradecimentos A Vossa Excelência E a toda A sua equipe Em nome do Supremo Tribunal Federal Do Conselho Nacional De Justiça Receba de nós Os melhores Respeitos E em pouco tempo Vossa Excelência Com a criação E esse ineditismo De se criar E trazer A coragem De se trazer De se trazer Para a nação A responsabilidade Pela segurança Pública Que teve O presidente Michel Temer E na confiança Da sua batuta Colocou à frente Já tivemos Grandes avanços Nesse trabalho Nossa admiração Acima de tudo Querido General Fernando Azevedo Já indicado Como futuro Ministro da Defesa Cujos desafios Terá Todas as condições De enfrentar Nós somos testemunhas Da sua capacidade Da sua energia E da sua habilidade No trato De questões Tão complexas Nossas equipes Do Supremo Do Conselho Nacional de Justiça Aqui presentes Do Ministério Da Segurança Pública Senhoras e senhores A imprensa Aqui presente Jornalistas Fotógrafos Cinegrafistas Estamos em 2018 E por incrível Que pareça Processos em papel Ainda são Uma realidade Nos tribunais Brasileiros Desde o CNJ Precisamos Transformar Essa realidade Trazendo o Judiciário Brasileiro Efetivamente Para o mundo Do século XXI Para o mundo Digital Essa realidade Impacta Sobremaneira A execução Penal A falta De informatização Desses processos Traz consequências Extremamente graves A todo o sistema Prisional brasileiro Que este Supremo Tribunal Federal Já declarou Em decisão De seu plenário Como sendo Um estado De coisas Inconstitucional Ainda é comum Encontrar Pessoas presas Que já Teriam Ou já tem O direito A liberdade Porque já pagaram A sociedade Aquilo Que lhe foi Imposto Como sanção São inúmeros Casos De presos E presas Que já Terminaram De cumprir Sua pena Tal como O registraram Os mutilões Carcerários Também Capitaneados Pelo conselho No tempo No tempo No tempo certo No tempo certo E adequado Garantindo Os direitos Das pessoas Presas E também O desafogamento Do sistema Prisional Informatizar a execução Penal É portanto Uma medida Essencial Para reduzir O quadro drástico De superlotação Das unidades Penais Quadro esse Que tem colocado O país Sob holofotes Não muito De boas luzes Como apontam Os diversos Organismos Internacionais Que se ocupam Da defesa Dos direitos humanos O mesmo quadro De violação De direitos Coloca o Estado Brasileiro Tanto a União Como os Estados Da Federação A mercê De ser condenado A indenizar As pessoas Presas Que cumprem Penas Em unidades Prisionais Que não As asseguram O respeito Nos termos Da Constituição A dignidade Mínima E também Como o Supremo Tribunal Federal Já definiu Indecisão Nesse sentido O Conselho Nacional De Justiça Não pretende Buscar O ineditismo Ou reinventar A roda É necessário Apenas garantir As boas iniciativas Que se iniciaram Em gestões Anteriores Mas Que precisam Ser aprimoradas E efetivamente Complementadas Na sua realidade O objetivo Do Conselho Nacional De Justiça Neste momento É implantar No caso Específico Deste convênio Com os recursos Transferidos Pelo Ministério Da Segurança O Sistema Eletrônico De Execução Unificada Que vai garantir Aos tribunais Do país Uma ferramenta Ágil Moderna E simples De gestão Dos processos De execução Penal O sistema É capaz De emitir Alertas Conferindo Transparência Indicando Claramente Quais são Os benefícios Pendentes E quais são Aqueles que Devem ser Apreciados Isso para Todos Tanto para O juiz Da vara De execuções Quanto para A defesa E a família E o próprio Apenado Quanto para Ministério Público Quanto para Seus advogados E defensoria Pública Por esse Sistema Será permitido O acesso Remoto De juízes Onde quer Que se encontrem Será possível Garantir Maior rapidez Na tramitação De processos Benefícios Que hoje Em dia Levam Cerca de Trinta A sessenta Dias Para serem Julgados Poderão Ser resolvidos Em menos De uma Semana E com O sistema De alerta Se antecipa A análise Desses pedidos Será possível Acabar De vez Com essa História De presos Com penas Vencidas Mas que Ainda Continuam Cumprindo Penas Que não Existem Mais Atrás Das Grades Deixando Essa Mácula No passado Juízes Poderão Assinar Digitalmente A varaz De soltura Com absoluta Segurança A parceria Com o Ministério Da Segurança Pública É fundamental Nessa missão E mais Uma vez Renovo Os agradecimentos Ao ministro Raul Jung E a sua Equipe O recurso Repassado E como Esses recursos São maiores Que os anteriores O discurso Também está mais longo Tanto o seu Quanto o meu Repare nisso O discurso Está bem maior A parceria Com o Ministério Da Segurança Pública É fundamental Nessa missão O recurso Repassado Será a base Da implementação Do CEU Em todo Em todo O território Nacional Garantindo A integração De dados Entre o Poder Executivo E Poder Judiciário Ou seja Nós vamos passar A ter aliado As outras políticas Dos outros convênios Já afirmados Como por exemplo A questão Relativa A Identificação Biométrica Dos presos Junto com esse Sistema de execução Nós poderemos Identificar presos Que às vezes Tem mais de um nome Tem decisões Que serão unificadas Então na individualização Dessa pessoa A Vossa Excelência Falou por exemplo De mais de 400 mil Mandados em aberto 560 mil Mandados em aberto Sem cumprimento Talvez essas pessoas Em grande parte Sejam pessoas Que já estão Dentro do sistema Mas com outros nomes Ou com o mesmo nome Mas Os sistemas Da justiça Não se conversam Entre si Porque são estanques De um estado Para outro E a segurança Também Daí Essa Iniciativa Bem-fazeja De ter se criado O Ministério Da Segurança Pública Na Nação Brasileira Assim será possível Acabar com essa história De não se ter O número Não se saber ao certo O número de pessoas Apenadas no país Nós temos essa dificuldade Às vezes Os números do CNJ Do DMF Do CNJ E do DPEM Não batem Porque são bancos De dados Que não se conversam Então essa parceria É extremamente relevante O recurso repassado Será a base De implementação Desse sistema De execução eletrônica Unificado Em todo o território Nacional Garantindo ainda A integração de dados Entre o Executivo E o Judiciário E o Judiciário É preocupação Do Conselho Nacional de Justiça Melhorar as interfaces De comunicação Com outros sistemas Que operam O sistema prisional Do Executivo Do Ministério Público Da Defensoria Pública Da Advocacia Aparelhando melhor O Estado Brasileiro Para o cumprimento De suas atribuições De cuidado Proteção E Ressocialização Destas pessoas Que de alguma maneira Entraram em conflito Com a lei Toda a sociedade Ganha Com ferramentas Que asseguram Uma melhor gestão E transparência Permitindo restabelecer A governança Do sistema prisional E isso também Traz mais paz Dentro dos presídios Porque Muitas vezes Rebeliões surgem Exatamente pelo fato De ter uma gama Grande De pessoas Que estão Demorando A ter os seus Pedidos De progressão Ou mesmo Com penas já vencidas Mas que não foram Retiradas Do estabelecimento Prisional E retornadas À sociedade O próprio CNJ Poderá organizar Mutirões De julgamento Eletrônico Cruzar dados Da execução penal Em todo o país Apenas definindo Parâmetros De consulta Condizentes Com essa Proposta Com inteligência Com uma boa gestão Da informação E uma melhor Governança Do sistema Carcerário Penso que será Possível enfrentar A crise Prisional brasileira Ajudando-a A amenizar Os seus problemas Reitero Com mais Essa iniciativa Que o CNJ Continua atento Ao compromisso De assumir A responsabilidade Pela Pelo cumprimento Da ordem Do próprio Supremo Tribunal Federal Emanada Do plinário Dessa corte No sistema No sentido De resolver O problema Do sistema Prisional Que encontra-se Em estado De coisas Inconstitucional Mais uma vez Agradecendo A presença E a atenção De todos Em especial Do ministro Raul Jungmann Eu digo Que é com muita Satisfação E muita alegria Que assinamos Mais esse termo E que tenho certeza Que as nossas equipes Que estão trabalhando Integradas Darão cabo Da boa Utilização Desses recursos Na solução No aprimoramento Do sistema Prisional brasileiro Muito obrigado Parabéns Ministro Raul Jungmann Obrigado 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 Obrigado